Música Olá, boa noite! Estamos no ar com mais um Esporte Web. Hoje, dia 6 de abril de 2015, primeiro programa do mês e com uma novidade. Quem vai apresentar com a gente hoje foi Josiane Lins. Boa noite, Josiane! Boa noite, Ingrid! Boa noite a todos! É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos participar do programa? Envie um e-mail para esporteuesbi.edu.br E segue a gente lá no Instagram também, arroba esporteuesbi. E vamos falar agora de futebol amador, viu gente? Porque o programa está cheio, cheio, cheio de novidade. Pelo Campeonato do Ibirapuera, o Baba do Batalhão perdeu para o Boca Júnior por 4x2. Já a União FC goleou o Leos Bar por 7x0. O Sem Vergonhas perdeu para o Irmão Incia por 4x1. E o Desportivo também perdeu, só que para o Santa Cruz e por 3x0. Já pelo Campeonato da Zona Rural, o Grêmio goleou o Boqueirão por 7x0. O Baixa do Cedro venceu o Xavier pelo placar de 4x1. O São Sebastião perdeu para o Itaipu por 2x0. O Lázio venceu a Cachoeira das Araras por 4x2. O Pradoso venceu o Pauferro por 3x1. O Cruzeiro perdeu para o São Joaquim por 2x0. E o Baixão venceu o Ribeirão por 3x0. Gente, foi muito jogo esse fim de semana, viu? No próximo bloco a gente vai falar mais resultados do futebol amador. Mas o que a gente tem agora, Josi? É isso aí, você foi conhecer a preparação do Jiu-Jitsu, do pessoal da equipe de Vitória da Conquista para o Campeonato Brasileiro. Agora você confere essa matéria. A cidade de Feira de Santana irá sediar mais uma edição do Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu nos próximos dias 11 e 12 de abril. E Vitória da Conquista será muito bem representada. A preparação está intensa. Os lutadores estão treinando de sol a sol para mostrar toda a sua força no campeonato. Como é o caso de Iago Dias, que foi campeão desse mesmo campeonato e campeão mundial de Jiu-Jitsu no ano passado. A preparação está boa, estou treinando bem. Estou ganhando os campeonatos aqui da região, muitos. Estou treinando muito duro. Tentando se assinando muito bom. Além de Iago, vários outros atletas da academia se inscreveram no brasileiro. E a maioria dele já é veterano no campeonato. Então, já vai ser a quinta vez que eu vou participar do brasileiro. Já participei quatro vezes. E a primeira vez eu fui vice-campeão. A segunda vez eu fui no absoluto, na categoria absoluta, que é uma categoria onde não tem limite de peso. Eu fiquei em terceiro, na faixa azul. E agora eu vou estrear na faixa roxa. O único estudante da turma é o lutador Anderson Santos, que se mostrou muito focado e ansioso para a competição. Estamos bem focados no nosso treino que o professor John e o professor Edson está passando. Estamos confiantes nesse brasileiro que vai ter agora. E que nós vamos lá para decidir. Estamos preparando e confiantes mesmo. O meu foco hoje é o brasileiro. E para quem pensa que o campeonato brasileiro é só para gente grande, e presta atenção nesse pequeno colecionador de títulos e medalhas. Tássio Gobira, com apenas 12 anos, é o atual campeão brasileiro de sua categoria, ficou em sexto lugar no Mundial e agora está treinando forte para conquistar o bicampeonato. Foco, né? Primeiro lugar. Eu treino com os meninos. O professor está passando técnicas novas para ver se a gente tem o melhor desempenho lá no campeonato. E eu pretendo levar uma galera para representar a academia também. Rogério Lacerda, professor e treinador de Tássio, é só elogios ao desempenho do garoto. E afirma que ele se sobressai nas competições por ter um dom natural para a luta. O princípio Tássio é um menino que já por si só, que já tem a genética do jiu-jitsu dentro dele, né? É um dom que já nasceu com ele. A gente está aperfeiçoando esse dom dele. É muito aplicado nos treinamentos, tem despontado nas competições de vitória da conquista, no qual nunca foi batido sem conquista, né? Sempre, todas as competições que passou, ganhou. O campeão mundial, o Edson Veiga, é veterano no esporte e está auxiliando no treinamento de todos os atletas que participarão do campeonato. Já quanto à participação dele, ainda há muita dúvida. Isso por causa de um problema que atrapalha a carreira de muitos atletas na cidade. A falta de patrocínio. Então, nós estamos aí em dúvida porque não é muito fácil, né? Sem patrocínio, né? Hoje a renda é pouca, né? E deslocar, treinar, pensar em suplementos, pensar em... Tem que desemboçar mesmo, né? Apesar de todas as dificuldades, só dessa academia, mais de 15 atletas irão até Feira de Santana. O que, para o lutador e treinador John Veiga, é muito importante para demonstrar o potencial do esporte em Vitória da Conquista. Isso eleva cada vez mais o nome do nosso esporte, né? A gente, conseguindo concretaizar campeão, a gente faz com que os nossos atletas sejam os destaques, né? E não só levando o nome deles, o nome da nossa academia, mas o nome da nossa cidade também. Mostrando que Vitória da Conquista tem grande potencial, né? Que os atletas aqui, eles podem chegar em qualquer lugar, do Brasil ou do mundo, e representar essa arte suave. Um abraço aí para toda a galera da academia Black Belt. Boa sorte para Tássio, para Iago e para todo mundo que está indo para Feira de Santana no próximo fim de semana, viu? E agora a gente vai falar de estocar. É isso aí, Ingrid. Depois de enfrentar um jejum de 672 dias sem vitórias, Cacá Bueno, o maior campeão da atual geração da Stock Car, finalmente pôde voltar a comemorar neste domingo com a vitória impecável na Corrida 1 de Ribeirão Preto. Em pista molhada, com esse resultado, Cacá ocupa agora o segundo lugar do campeonato, apenas 3 pontos atrás do líder Marcos Gomes. Apesar da alegria de quebrar o jejum de quase 2 anos, Cacá só teve como comemorar depois de tirar satisfações com a direção da prova. Pois a mesma pessoa que mostrava a placa de última volta, segurava também a bandeira quadriculada, o que confundiu os pilotos sobre o término ou não da corrida. É, gente, um pouco de falta de organização aí, viu? É complicado. O Esporte West volta já, não sai daí. Sim.